Minha última, minha última, 500 pontos. 500 pontos, a última. Se o CRZ ganhar essa, fodeu, a última. Vamos, CRZ, entra aí. Vamos ver se tu é boladão mesmo. Inscrito do chat. A win deu? É a win, a win. Acho que ele nem vai entrar. Entrou. Entrou o quê, então? Meu Deus. Aí, fodeu, aí, fodeu. Mano, se ele ganhar agora de novo, ele vai... Na moral, deu ele de novo. Nossa, meu... Meu Deus do céu. CRZ é o nome do homem. Mano, CRZ, fala pra nós aí no chat. Fala aí, fala aí, velho. Fala a verdade. Quanto que tu tá de banca, CRZ? 2K, Saulão. Caralho, ele tá com 2 mil reais. Mano, esse é 35 reais aqui. Ele colocou 30 dólares. 150 reais. Ele tá com 2 mil reais. Só rapelando nós, pô. Só rapelando nós. Não, eu fui rapelado por aí duas vezes, velho. Ó, valendo 200 reais aqui agora, eu tô com 35%. O mano... O mano do chat aí de novo. Com 11%. Mano, os inscritos tão me rapelando hoje, mané. Ele tá no chat também, o mano W2, pô. Eu mandei 500 contos. Vamos ver quem vai ganhar essa porra agora. Caralho. Os inscritos entraram aqui no fail pra me roubar, porra. Nossa, 90% de chance. Nem vale a pena pra mim um bagulho desse. O risco de perder pra ganhar nada. Nossa, sua senhora aí, ó. Uma hora acontece, Saulinho. O maluco colocou 5 reais e levou meus 500. Ah, não, não vou aceitar essa porra, não. Vou meter. Mas quem... Mano, W2 aí no chat. Cê é louco. Melhor site de 100 reais pra 600. Se o CRZ ganhar agora, esqueça tudo, mané. Deu, eu, deu, eu, deu, eu, deu, eu. Finalmente, né? Pelo amor de Deus. Não tinha muito o que fazer nada. Guys, pra quem não conhece o site, é o cs.fail. Quem quiser depositar aqui, usa o código secreto Saulo. S-A-U-L-L-O. E o código de referência Saulo também. Que você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito, tá? Em Pix, boleto. É só usar o código secreto Saulo e o código de referência Saulo também. O link tá aí pra vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, tá aí na descrição. Se você estiver vendo na live, tá no chat. Caralho, caralho, caralho. Ah, aqui eu me fodi, porra. Eu tenho 18%, o maluco entrou com 200 e pouco. E deu um CRZ, mané. Caralho, CRZ. O CRZ... Mano, os inscritos tão me roubando, mané. O CRZ levou mais 672 pila. O CRZ tá aí no chat. Quem não tá entendendo como é que funciona isso aqui é jackpot, guys. Todo mundo coloca skin, ó. Eu coloquei uma faca, o outro meteu uma galil, o outro manda um negocinho, negocinho, negocinho. Todo mundo vai colocando. Quanto mais você colocar, maior a sua chance de ganhar. Gira. E aí sorteia um número aleatório. Tá vendo aqui esses tickets do lado das entradas, ó? São os tickets que você tem quando você colocou a skin. No meu caso, eu tenho do 1 ao 9 mil. E aí agora, na hora que... Até o vencedor... Graças a Deus, eu achei que ele ia ganhar de novo, mano. Eu também, mano. Ó, o ticket 2.215 ganhou. O meu ticket era do 1 ao 9.400. Então eu ganhei. Aí tem uma comissão de 10% do pote que fica pro site. O restante é totalmente do grande vencedor. Ó, nessa última eu lucrei 270 pontos. Vou jogar esses 270 pontos. Foda-se. Olha, ele entrou com 270 também o CRZ, mano. Eu vou manter só esses 270 agora. Vamos ver quem é mais forte, CRZ. Se é você ou sou eu. Deu ele. O meu era do 160 ao 5 mil. Deu 6.800. Vou colocar menos. Vou colocar 100 pontos agora pra ver se dá uma traída na galera. Uh, ele entrou com 200 pontos. Eu não vou ficar com menos porcentagem que ele nem fudendo. FCRZ. Puta que pariu. Vamos, vamos que vamos. Respirou fundo, hein. Mané, meti 763 reais agora. O maluco meteu 200 pontos. Vamos, agora vai dar saulinho. Agora vai dar saulinho. Agora vai dar saulinho. Mil reais o pote. Eita porra, o maluco... Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. Por favor. Meu Deus do céu. Mil e quinhentos pontos. Meu Deus. Eu acho que o filho ia ganhar, velho. Nossa. O maluco tá entrando forte toda hora agora. E, ô. 164 pontos. Meti 100. Caralho. Vamos? Vamos ver quem é mais pica. Vai, coloca mais. Coloca mais que eu coloco mais também. Vai. Esse gringo aqui, ó. Meteu 388. Não deu tempo de colocar mais uma. Eu ia colocar mais 300 dólar pra sniper ele. Daiu, daiu, daiu... Nossa, ele se fudeu Deu eu? Deu eu? Deu eu? Deu eu? Isso! Os inscritos me roubaram Mas eu tô roubando o gringo Tá ligado? Os inscritos me roubaram Agora eu tô roubando o gringo Ou seja, eu sou o Robin Hood Eu roubo do gringo pra dar pro insc... escri... A faca que ele ganhou de mim Esse corno É aquela navagem que eu tava postando Ah, filha da puta Toma milão na sua cabeça Caralho, mano, ele meteu Ele jogou na minha cara, tipo assim Ah, otário, eu ganhei tua faca Vamos ver quem vai ganhar agora Caralho, nem fodendo, mano Nem fodendo Cara, usou a skin que ganhou de mim Pra ganhar o resto tudo, mano Ele foi maldoso agora, mano Obrigado, Saulão Como assim? Existe um mundo que esse cara não é gringo? Como assim? Obrigado, Saulão Esse filho é da... É ele, será? Não, ele falou, esse cara deve estar como? Obrigado, Saulário Ah, tá Não, se tiver aí eu vou ficar mais puto Não, não, acho que não é BR, não Eu vou arrancar cada centavo que ele tomou de mim, ó Ele tá jogando 250, 250, 250 Eu vou arrancar tudo dele Bora Aí, toma mais uma pro Saulão, vamos Essa eu acho que eu vou só com esses 300 conto Melhor, né, né? Porque se tu ganhar, tu ganha bem, tá ligado? Exato Nossa Ah, mano, eu menti, mas... Vai! Foda-se Agora não tem esse cara do CRZ que se fodeu O inscrito levou O inscrito levou o CRZ O CRZ tá no chat, ele colocou 100 reais Levou 2 mil Impossível O CRZ tá sabendo de algo O CRZ sabe de algo Acabou O CRZ tá aí no chat, porra O CRZ tá aí no chat, ele levou com 5%, mané Ele tá aí, ó, deu risada Aí, ó Aí ele aí, dando risada aí no chat Aí, ó, CRZ aí, ó Mandou kkkk Pelo menos foi ele que ganhou, mané Menos mal Se fosse aquele outro corno, eu ia ficar puta Tchau, obrigado, vou dormir Aí Ele começou com 30 dólares, né Ele depositou 30 dólares 150 reais Quanto que tu tá agora, CRZ? Conta pra nós Ele tá com 2 mil e 800 reais Ele levou literalmente tudo que eu tinha Ele roubou todo o meu saldo pra ele Mano, ele ganhou com o 6-4-11 O ticket dele começava em 6-4-0-6 Os cinco primeiros tickets dele foram vencedor Quem quiser depositar aqui no CS fail, mano Cupom secreto aqui, ó Código secreto SAULO Código de referência SAULO também 40% de bônus nos anos 2 Na live de amanhã eu vou recuperar esse meu dinheiro, viu Porra, levou, foi tudo meu, mané Pelo menos foi pra inscrito o dinheiro Se eu tivesse perdido meu all-in pra aquele puto lá Do gringo que tava postando Eu ia ficar chateado Eu Mamei E aí E aí